O que é bonito? O presente! Onde é que eu o pus? Sou tão barba! Ah, obrigada, Tiki! Desculpe, espere! Se não se importa, isto é... é para o Adrián. Desejo-lhe um Feliz Natal, da minha parte. Quer dizer, Feliz Natal para si também. Quer dizer, Feliz Natal para todos, da minha parte. Espero que o Adrián tenha um Natal feliz. O que é que achas, Nathalie? Achas que ele vai gostar das decorações? Ele já devia ter descido. Não o avisaste? Vamos dar-lhe mais uns minutos. Era de prever. Ele não vem. Obrigada. Feliz Natal para os dois. Sim? Calculo que seja um dia muito difícil para si. Mas também é o primeiro Natal que o Adrián passa sem a mãe. Na minha opinião, o senhor devia... Eu sei. Tem razão. Já o vou ter com ele. Só preciso de mais uns instantes. Mesmo hoje, só pensa nele próprio. Só quero que este dia horrível acabe depressa. Odeio Natal! Plague, transforma-me! Natal em Paris, musiqueias a vinho. E eu estou na noite sozinho. Famílias celebram, dão prendas também. E só eu não tenho ninguém. Não há afeto para mim. Não há ternura para mim. Estou sozinho como um gato na noite. Será só uma miragem esta minha viagem. O gato no ar está sozinho esta noite. Já que não querem saber se estou bem, se estou mal. Eu sou só como um gato na noite. Eu vou fazer herder o vosso símbolo de Natal. Sou o gato e o gatilho da noite. A vingança do gato da noite. Cataclijo! Não sou capaz! Não sou capaz! O meu faro descobriu o teu cheiro, Pai Natal! Não resistas e vem comigo! Fica onde está. O Chris Master exige o seu presente! Chris Master? Os presentes têm de ser merecidos e sou os dono Natal. Se pensas que vou violar as regras, estás muito enganado. Um momento! Não discutam! Isso é contra o espírito do Natal, não é? Dar os presentes mais cedo faria assim tanta diferença. Só desta vez! Deem ouvidos este homem! E já agora, davam-me jeito uns patins novos para a minha próxima competição. A ideia agrada-me. Eu gostava! Parem! As coisas não são assim. Oh! Porquê? As regras do Natal são muito estritas. As prendas não se abrem mais cedo. Trago-as no Natal, não na Páscoa ou no Halloween. Porque senão... Podia ser um coelho ou uma bruxa a trazê-las. Oh! O que é que eu fiz? Não podia abrir... Uma exceção? A tradição é a tradição. Deixar de respeitar seria o fim do Natal. Oh! Bem, há um caso em que posso abrir uma exceção para... A criança mais bem comportada do mundo. A primeira na lista do bom comportamento. Bravo, Ladybug. Há já alguém que saiba as regras do Natal. Mas duvido que esse Chris Master seja a criança mais bem comportada do mundo. Nesse caso... Soldados, atacar! Atacar! Porquê tanto ódio? Ladybug, gato no ar. Protejam o Pai Natal. E eu enfrento os brinquedos. Ha, ha, ha! Triple Axel, seguido de Pirueta Dupla. Agora já não fazem voz grossa. Não! Tens os dedos muito afiados para brinquedo. Tirem-me daqui! Acho que sei quem está a controlar os brinquedos. Vim ter calculado logo. Quem é? Eu só preciso de ter a certeza. Empresta-me o barrete. Cheira à lareira e a biscoitos de canela. Tão natalício! És o Gato Natal! Por aqui! Sinta o cheiro do Pai Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal para todos! Lá está ele! Sinta o cheiro! Está perto! Venham! Venha, Pai Natal! Sei onde encontrar o Chris Master! Então, e o senhor? Onde é que vai passar a noite de Natal? Eu? Eu tenho toda a cidade de Paris. O mundo todo até! Ho, ho, ho! Está sozinho, não é? Olha, fazemos assim. O senhor leva-me a casa e depois saia connosco. É para ver se devolve o espírito do Natal à nossa casa. Pronto, está bem. Mas não me demore muito. Tenho muito trabalho esta noite, como deves calcular. Obrigada. Adria, és tu? Quem é você? Não se vê logo? Sou o Pai Natal! Não me diga. E eu sou o Coelho da Páscoa. Veio à procura de dinheiro. Está-se mesmo a ver. Os meus seguranças já tratam de si. Não, está enganado, Pai. Não, não está. O teu pai tem toda a razão. Esse homem é um super vilão controlado pelo Falcão de Traça. Hã? O quê? Estão todos doidos. Não, Ladybug, para. Aquilo homem não foi akumatizado. Eu sei reconhecer uma vítima do Akuma. Vamos! Agora estás seguro. Vai para casa. Não, espera! Plague! Adria! Adria! Ah, cavalinhos, agalope! Eh, estás louca! Magoaste-me a sério! Sem saber se estás a dar o melhor presente de Natal de sempre, Ladybug. Um inocente e injustamente acusado. E o espírito do Natal destruído. Tudo o que o meu Akuma necessita para akumatizar aquele homem! Onde é que vais, Adria? Para o meu quarto, claro. Já que o meu pai não vai festejar o Natal. Claro que vai. O teu pai procurou-te há bocado, mas tinhas saído. Eu digo-lhe que estás à espera dele. É só para garantir que desta vez não saias do quarto. Então, o senhor não é um super vilão? Claro que não! Tens andado a ler muita banda desenhada, minha jovem. Oh, peço desculpa. Pensei mesmo que... Não, obrigado. Já me ajudaste o suficiente. Mas temos de chegar ao globo para o partir. Oh, oh, oh! Quietinhos, brinquedos! Pai Natal! Ao teu serviço, Ladybug. Eu ia lá deixar que algo de mal acontecesse à miúda mais bem comportada do mundo. Eu trato daqueles dois. A miúda mais bem comportada do mundo? Sou eu! Ai, os meus brinquedos! Vá lá, Cris! Dá-me esse globo! Já tens a tua prenda de Natal? Se não queres que eu te tire a tua prenda, Cris Master, Lembra-te que tens de trazermos Miraculous da Ladybug e do Gato Noir. Não, para! Oh, não! Destrói-os, Gromoteco! O Supremo Destruidor! Ninguém vence, Gromoteco! O Supremo Destruidor! Eu consigo derrubá-lo. Nada desiste ao meu cataclismo. Eu sei, mas vou precisar dele em toda a sua força. Atenção! É! Gromotecoiso! Queres o meu Miraculous? Vem buscá-lo! Agora tu, Gatinhoar! Para, Gromoteco! Cataclismo! O meu brinquedo! Escolha, o teu brinquedo ou o globo? Não! Não a oiças! Ova Ladybug é melhor para ti! E quando eu ise? Éل escraçoo o nosso amor? É isso? Te aqueça, ou você偷 E quando eu recebo para ti? É isso? É isso? Tchau.